E aí jovens firmeza, começando aqui mais um dia D, e hoje é dia D, top lane. Tava achando que eu nem ia conseguir gravar nessa semana, por causa dos ataques que o servidor da Riot estava sofrendo, né, vou jogar contra a Gnar, vou pensar que era outro, e, bom, isso aqui é o rework do Darius, né, eu não cheguei a jogar com ele no bot, então eu também não estou sabendo direito das, eu sei as equipes que eu vi o Spotlight, né, mas não exatamente. Eu sei que ele considera um inimigo do time adversário, né, o inimigo tem que ser do time adversário, é, que tiver mais kills, como sendo um inimigo mais em potencial, né, tal, aí ele, essa pessoa vai receber dano real das skills dele. Pra formar, filho. Ele dá dano real tanto nos bops básicos quanto na ult, a ult dele ficou muito mais forte por causa disso. Tô formando muito bem, porque aqui na área ele é ranged, né, ele consegue me zonear bastante. Agora eu dou uma olhadinha nas skills como ficou, vou fazer a primeira volta. a primeira volta, mas basicamente é isso que mudou, né, pelo que eu estava vendo. Fora os itens da, que eu já até falei, né, dos colossus, assim, né, que eles criaram, que beneficiam o Garen também. Já vi até gente banindo já o Garen, coisa que eu não via faz bastante tempo, por causa dessa mudança que fizeram nele. Ele dá bastante dano, se ele dá, por exemplo, o ADC inimigo que tá forte lá, aí ele vai considera ele um inimigo, ele vai dar mais dano nele. Ele, lá dá ATP na bot lane, ele mata rapidinho, cara. Só isso que você tem? Você que teria mais? O passivo dele continua monstruosa, né, essa regeneração dele imensa. O W dele eu acho que continua a mesma coisa. Ah, o Garen recebe uma escuda, é isso mesmo, reduz o dano. Eu acho que é um pouco da vida? Mas o foda que ele é ranged, né, e eu esqueci de comprar bota? A primeira coisa que ele ia ter feito era comprar bota. Toda essa armadura eu precisava de uma bota. Pode ser o Vadeira influenciado pela minha vida máxima? Agora sim foi uma combinação boa, ulti dele com o meu Tá aqui, deixa eu ver se é passiva do ult, com mais abathe recente torna-se o vilão Só isso que mudou, mudou a saúde Ataques básicos causam 1% da sua vida máxima como dano verdadeiro, é bastante Tempo de terrar já Se fuder, filha da puta. Dei bastante dano. Eu acho que o dano da ult se transforma em real também. Pra matar a tech é meu osso, né? Grande coisa assim, né? Mas pra matar um ADC, por exemplo, é muito dano. Testei ali um pouquinho no último, no Kog'Maw, pra ver quanto que tirava. Tira bastante. Nem esperei cair muita vida, só testei mesmo. Pra caralho, mano. Olha os caras viajando. Ah, saco, eu queria kill. Sua torre foi destruindo. Oh, servidor bom, hein? Projeto ainda não tá 100% não. Tira muito pra caralho e ficar. Então eu vou botar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, ele fechou pra caralho mesmo, hein? Porra, não morreu? Puta, eu deveria ter ido pelo... Olha o posicionamento do canal, hein? Eles foram pensando que o... Que esse ano tá mais fraco por eu não tá lá, mas o meu time tá forte, pô! Olha a velocidade da criança O que? O que? Nossa, errou os dois! Nossa, saiu com muito pouco light, cara! Nossa, eu não morreu! Uau, não morreu! Nossos fengs voltam o futuro! Se foder! Quando eu não pulo o light pra cá de mim? Por Demacia! Bom, preciso ir mais 700 Ah, mano! Acabou o bêlo! Cê vai botar? Cê vai botar? Cê vai botar? Ah, mano! Pai, cara! O cara deu um start ali horrível sem um time Na porra do Gnar Nossa, ela tomou o grab aí É, filhão A partida tá difícil, hein Poderia ter feito um pouco mais de dano que o Nautilus tá tanking Mas só que o Nautilus não tá tendo uma boa presença no jogo Sai, mano Tá louco Tá louco Tchau 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 Então, eu vou andar. Transcrição e Legendas Pedro Negri